Você aí já imaginou conquistar uma vaga em um concurso público? Bom, são milhares de oportunidades disponíveis este ano, mas pra isso é preciso se dedicar. Confira agora algumas dicas e o que atrai tantos candidatos. 2014 é o ano dos concursos públicos. O sonho de conquistar um emprego desse faz as salas de cursinhos especializados ficarem assim, lotadas. Em todo o país, mais de 100 processos seletivos estão com inscrições abertas. Aqui na região, são sete. E é bom estudar mesmo. Estima-se que existam atualmente cerca de 12 milhões de brasileiros interessados em ingressar em carreiras públicas, segundo o estudo da Agência Nacional de Proteção e Apoio ao Concurso Público. No ano passado, mais de 120 mil vagas estavam abertas. Elayne já estudava pra conquistar uma dessas oportunidades, mas não conseguiu. Nem por isso mudou a rotina e vai tentar novamente este ano. É bem complicado, porque você abre mão de sair em festas, abre mão da família, sábado, domingo, feriado, carnaval, agora eu não saí, fiquei em casa, me dedicando, estudando. Tem que ter foco, mas é possível. Muitos já estão no mercado de trabalho, nem por isso deixam de se arriscar em uma nova carreira. Vale lembrar que em muitos processos, o candidato mais velho ou os maiores de 60 anos levam vantagem no critério de desempate de notas para ser chamado a assumir a vaga. Nesta sala, os alunos estudam para o concurso da Polícia Civil. O próprio professor é concursado e sabe bem o que eles passam. O concurso público hoje acaba sendo um estilo de vida. Como a concorrência é muito alta, você precisa se dedicar muito, muitas vezes sacrificar família, vida social, às vezes muito trabalho, para poder ter tempo para se dedicar. E como o Estado hoje oferece uma condição de trabalho, talvez igual ou melhor que a iniciativa privada, então existe uma massa tentando passar no concurso público. A estabilidade no emprego e os salários altos chamam a atenção dos candidatos. Os salários hoje, a nível médio, nos concursos que nós estamos preparando, estão na faixa de 3 a 5 mil reais, para nível médio, sem experiência interior. Para nível superior, em qualquer área, os salários variam de 7, 8 até 15 mil reais mensais. Normalmente, os concursos não exigem experiência interior, não há limite de idade, ambos os sexos, então isso atrai muita gente. Mas o consultor alerta que é preciso estudar pensando em um cargo específico, pois assim as chances de aprovação são maiores. Existem concursos em que é necessário que a pessoa se prepare por mais tempo, como o Auditor Fiscal da Receita Federal, uma preparação no mínimo de um ano, dois anos. E nós temos concursos mais fáceis, né? Concurso para prefeituras municipais, câmaras e outras entidades, onde uma preparação de um, dois meses, muitas vezes já vale um cargo público. Janaína passou no concurso público para o cargo de técnica bancária há seis meses e comemora o esforço de dois anos de estudo foi recompensado. O legal do concurso público é justamente a estabilidade, né? Independentemente de qualquer coisa, você saber que você vai ter seu emprego daqui a seis meses, daqui a um ano, poder se programar para eventos futuros, financeiramente falando, é muito gratificante. Concurso público, a dor é temporária, mas o emprego é para sempre. Que beleza, né? Será que vai chover neste domingo, o tempo vai ficar nebuloso, como ficou neste sábado? Bom, vamos ver os detalhes da previsão no mapa da Somar Meteorologia. O domingo terá sol entre nuvens em toda a região. A temperatura sobe um pouco mais em relação aos últimos dias. As mínimas vão ficar em torno dos 15 graus em Campos do Jordão, 19 em São José, 20 em Caçapava e 22 em Cruzeiro. A umidade do ar está elevada e por isso a condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia em toda a região. Na segunda-feira o tempo melhora um pouco mais. Máximas neste domingo na casa dos 26 graus em Chacarií, 31 em Guaratinguetá, 32 em Caraguatatuba e 33 graus em Ubatuba. Neste domingo tem o programa Semana Terra Viva na tela da Band. Veja os destaques. Nesta edição vamos falar do poder da berinjela, uma forte aliada para quem quer emagrecer e evitar problemas de saúde. Um produtor do município de Jundiaí, no interior paulista, está sorrindo à toa com a colheita de uvas. Ele investiu em técnicas simples de manejo e cuidados com o solo e vai conseguir colher três safras de uva da mesma plantação. O Brasil quer voltar a ser um dos maiores exportadores de cacau do mundo. O carnaval já chegou ao fim, mas muitas escolas levaram para a Avenida do Samba o tema agropecuária. Semana Terra Viva vai ao ar neste domingo às nove da manhã. Agora esporte. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o São José continua sem vencer na competição. Sob comando do técnico Jura, a Águia ficou no empate em 0x0 com a ferroviária em partida realizada esta manhã na casa do adversário. Com este resultado, o time joseense continua na lanterna do estadual com apenas sete pontos em 12 jogos disputados. Já o Guaratinguetá, que também está na zona de rebaixamento, entra em campo neste domingo contra o Mirassol às 10 horas da manhã fora de casa. Também no mesmo horário, São José dos Campos e Taubaté fazem clássico regional pela Série A3 do Paulista. O duelo será às 10 horas em Bragança Paulista. Pelo novo Basquete Brasil, o São José enfrentou o Ceará esta tarde e foi derrotado por 74 a 64. O time joseense volta à quadra na próxima quinta-feira, quando recebe o Uberlândia no ginásio Lineu de Moura. A seguir aqui no Banho de Cidade, a reportagem especial sobre o Dia das Mulheres. A gente volta já, agora às 7h12.